Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Estou checando hoje porque da última vez tivemos problemas com o som. Então quero ter certeza que está todo mundo ouvindo. Vi que tem bastante gente nova hoje aqui. De início, então, vou dando o meu boa noite a vocês da Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez nos acompanhando. Vocês que estão no YouTube também, às vezes tem o dobro de pessoas no YouTube do que aqui na sala, mas, havendo possibilidade, venham aqui para a sala. Não tem muita burocracia para entrar, é só logar com uma rede social simples, não tem que fazer cadastro nem nada. Vocês também que baixam os áudios no SoundCloud, todos vocês são muito bem-vindos a este trabalho, a este projeto. Certo, e os companheiros e companheiras que estão sempre aqui dando uma força. A Neuza de Joinville, Santa Catarina, primeira vez que participa ao vivo. Seja muito bem-vinda, Neuza. A Régila de Barreiras, na Bahia. A Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais. A Isabela de Franca, São Paulo. A Sílvia de Duartina, São Paulo. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Janete de Tijuca, Santa Catarina, voltando. Teve uma folga no trabalho, pôde voltar para nos acompanhar. A Cristiane de Marabá, no Pará. Dizendo que o pessoal do Norte está ligado nos estudos. Sejam muito bem-vindos. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Fernanda de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Cristiano de Itapetininga, São Paulo. A Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Raí da Nicarágua, está em Manágua. A Kelly diz que está aqui pela primeira vez. Descobriu o estudo no sábado. Não postou de onde ela é. Mas seja bem-vinda também, Kelly Corr. A Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. A Elizabeth de Cuiabá. Tentou convencer os seus conterrâneos a participar do estudo, mas não conseguiu. Vai mudando a si mesmo, que eles vão se interessar. Já já eles aparecem. A Patrícia de Blumenau, Santa Catarina. A Rosita também de Blumenau, Santa Catarina. O Roberto de Kossai, no Japão. A Marisa do Rio de Janeiro, capital. Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia. O Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais. E a Maria de Esteio, Rio Grande do Sul. A Kelly diz que é de São Paulo, capital. Já estão formando dupla sertaneja aqui. Darcy de Americana, São Paulo, também está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande estar com vocês mais essa noite. Ok? Este é o estudo da obra Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Realizado pela Rede Amigo Espírita. Todo o material está disponível gratuitamente em várias plataformas. no Tunei, no SoundCloud, no site da rede, no YouTube, na minha página no Facebook. E na minha página do Facebook, vocês também podem baixar esses materiais todos gratuitamente. Algumas pessoas me mandam mensagem porque não sabem como fazê-lo. Então, toda vez que você entrar na minha página e ver o vídeo de um dos estudos, no Ver Mais, na descrição do vídeo, tem o link para os áudios, tem o link para os estudos anteriores e tem o link para baixar os materiais, tá? Não tem um monte de botão de download, não tem propaganda, é direto para baixar. Ok? Hoje iniciaremos o capítulo 5.2, Realidade e Ilusão, parte 1. Este é o encontro de número 46. Então, vamos lá. O problema da interpretação da realidade mais avulta, quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. E eu não sei quem estava falando aqui no pré-aula, né? Vocês chamaram isso de pré-aula, essa conversa? Quem estava falando aqui no pré-aula, na pré-aula, que assiste os estudos toda semana e que mesmo assim acha difícil, tá? Então, aqui nós temos o porquê disso também. Já foi trazido em outras situações, mas vamos lá. O problema da interpretação da realidade mais avulta, quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. Tá? Então, quanto mais eu penetro na estrutura, maior fica o problema da interpretação da realidade. Por isso nós temos... nós estamos em um momento bom para enxergar isso, né? O Brasil passa por um momento político complicado. Algumas pessoas querem uma coisa, outras pessoas querem outras. Mas este não é o ponto. O ponto é... A maioria estão polarizados, tá? São pessoas que lutam por uma coisa contra a outra e vice-versa, tá? Então, se eu não sou parcial ao que você pensa, eu sou um coxinha, ou eu sou um mortadela, ou eu sou um desinteressado, tá? Essas são os pejorativos utilizados principalmente para determinar quem está de um lado e quem está do outro. Entre estes dois polos, existe um meio coberto por milhões de pessoas. Então, um pessoal saiu para a manifestação, outro não saiu. Mas não significa que todos concordam, que todos discordam. Tem gente que queria ir e não foi. Tem gente que não queria ir e foi para ver como era. Tem gente que não sabe direito o que está acontecendo. Tem gente que quer que todos os lados sejam punidos. Mas essa polarização mostra. Quanto mais polarizado está o indivíduo, e não importa o lado que ele esteja torcendo, porque isso é torcer, isso é futebolizar a questão política, não importa o lado que esteja, se ele apedreja o outro, se ele rejeita o outro, sem dar chance de resposta, ele é intelectualmente... Perdão. Ele é intelectualmente preso a um conceito. Porque quanto eu aprofundo nas questões, os problemas se tornam maiores. Quando o problema do indivíduo é superficializado, ou seja, este partido é um problema, ou aquele político é um problema, é porque ele não está aprofundando. Nós vivemos em um país que tem corrupção endêmica. As pessoas furam fila, as pessoas se beneficiam, passam os outros para trás para conseguir emprego. O que chega na política é só um reflexo disso. Mas quando eu paro e olho o que é o Brasil no mundo, o que é o Brasil na América do Sul, o que é o meu estado dentro do Brasil, o que é a minha cidade, o que eu faço da minha casa, talvez eu chegue a conclusões maiores. Que às vezes eu faça barulho após as 10 da noite, sem me importar se o vizinho quer dormir, se eu fico o dia inteiro martelando uma parede, sem me importar se isso vai acomodar os outros. Enfim, se eu estaciono na frente da garagem falando que vai ser só cinco minutinhos, são nesses pontos que eu quero chegar. Quem enxerga que esse momento está dividido entre A e B, está iludido. Esse momento não está dividido entre A e B. Este momento está dividido entre uma questão maior, que é a posição que as pessoas vão tomar em relação a algo. Então, naturalmente, este sentimento passional latino de querer defender é para ser usado no futebol, é uma tendência. A população não tem um local para colocar isso para fora, você não pode colocar isso para fora. Então, se você faz alguma coisa, debocham de você. Então, o pessoal que saiu na manifestação agora foi debochado pelo pessoal que é do outro lado. E quinta-feira esse pessoal vai sair para se manifestar, e vai ser debochado pelo que foi domingo. Mas não tem uma congruência de acordo. Vamos conversar, vamos ver que estamos sendo roubados, todos nós que estamos nos roubando, onde eu faço parte disso, porque a visão é superficial, então polariza. A polarização é o simplificar. É o que a igreja fez no passado. Existe Deus e o diabo. Se você for bom, você vai para o céu. Se você for ruim, você vai para o inferno. Aí, de repente, começam a ouvir outras doutrinas que questionam isso tudo. Será que é isso tudo? Será que são só essas duas opções? Será que o universo se resume a isso? Se se resume a isso, será que o céu realmente está lá em cima e o inferno lá embaixo? Então, é nesse aspecto que eu quero chegar. Não comprar essa briga. É isso aqui, usar o Wi-Fi do vizinho sem ele saber. Questões de política. Então, a polarização é desnecessária. Quando uma pessoa polarizada vem discutir comigo, eu não a escuto, porque eu sei que ela não está ouvindo a si mesma. Se estivesse ouvindo a si mesma, não chamaria o outro de coxinha, não chamaria o outro de mortadela. Quem fala isso está falando de si mesmo. É uma pessoa infantil, emocionalmente. Então, aqueles que são acima destes padrões são os que não entram por um lado, mas também não se omitem da batalha. Isso é importante. Eu vou me posicionar. Eu posso modificar o mundo? Eu posso mandar prender os corruptos? Eu não posso. Mas eu posso começar a modificar as corrupções que existem em mim? Isso eu posso. O abuso de poder que existe em mim, às vezes eu abuso do poder na relação com os meus filhos. Às vezes eu abuso do poder na relação com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha avó. É aí que eu começo. Mas o que define uma pessoa estar politizado, estar consciente de um processo, não é o que ela manifesta, mas é a transformação que ela demonstra. É aquilo que você pode enxergar ao olhar para ela. Então existiram pessoas que foram lá protestar contra a corrupção, mas excluíram outros pela cor de pele. Então, até onde nós estamos lutando pelo que é certo? Ok? Então, aqui. O problema da interpretação da realidade mais avulta quanto melhor se penetra na estrutura das coisas. Então, se a resposta para algo é A ou B, eu não estou enxergando isso com clareza, porque nada no universo é A ou B. Existe uma eternidade para a direita e uma eternidade para a esquerda. E tudo que está entre esses dois pontos é existente. Então, por isso, você tem uma pessoa que adora crianças, outra que gosta mais ou menos, outra que não liga, outra que não gosta um pouco, outra que não gosta muito, outra que gosta de machucar, outra que gosta de abusar sexualmente, e todas elas estão inseridas no nosso meio. Não existe uma pessoa que eu gosto de criança, eu não gosto de criança. Tem muita coisa envolvida nesse aspecto. Então, eu não entro nesses debates justamente por isso. Porque eu não sou A ou B. Eu sou a minha opinião. Eu sou o meu ponto de vista construído e estou disposto a escutar os dois lados quando eles verem com argumentos racionais, e não me chamando de coxinha, mortadela ou caxias ou sei lá mais o quê. Essas pessoas, elas são apenas crianças chateadas, defendendo a mãe que às vezes é corrupta, o pai que às vezes é corrupto. Então, se as coisas estão muito simples, é porque elas não estão profundas. Veja bem, para deixar isso bem mais claro, porque eu sei que quem quer escutar polêmica, escuta polêmica em qualquer coisa. Se a pessoa vem para a terapia falando assim, Vitor, eu quero parar de fumar porque o meu problema é o cigarro. Se ela acredita que o problema dela é o cigarro, é o que ela traz. Só que eu, como psicólogo, eu não posso olhar que o problema dela é o cigarro. Eu tenho que entender o que o cigarro significa para ela. Eu tenho que entender quanto tempo ela fuma, por que ela fuma, em que momentos ela fuma, qual o benefício que ela tem fumando, quais são os prejuízos, quais os desconfortos que ela experimenta ao tentar parar com o cigarro. Aí nós vamos criando um mapeamento desse sistema psíquico só para tratar do cigarro. Agora, se a pessoa fala, ah, eu vou fazer terapia e depois de um mês eu quero parar de fumar um cigarro, ela não vai parar de fumar um cigarro, vai achar que o terapeuta é ruim e vai ficar trocando de terapeuta igual troca de político, né? É nesse ponto que eu quero chegar. Tudo é mais denso quando você se aprofunda. Se não está denso, é porque está na superfície. A visão inicial, objetiva, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. À medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos, onde se movimentam as partículas. Então, vamos lá. A visão inicial, objetiva, que é esta, superficial, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sob a força da aglutinação de suas moléculas. Então, um passo à frente. Nota do expositor. A estrutura do átomo é dividida basicamente em duas regiões. O núcleo, que é formado pelos prótons e nêutrons, e a eletrosfera, formada por elétrons e um grande vazio. Então, este círculo vermelho maior aqui, ele é formado por prótons e nêutrons, porque ele está no núcleo. Essa parte de fora, estes espaços vazios, compõem a eletrosfera, junto com essas bolinhas vermelhas, que representam os elétrons. Então, até algum tempo, acreditavam que o átomo era a menor estrutura do universo. E aí descobriram que existem essas subpartículas que formam os átomos. Por isso, são estruturas subatômicas, que estão abaixo do átomo na escala de construção. Eu vou, antes de ir para cá, vou voltar aqui, então. Fica clara essa noção, então, de que nós estamos falando aqui, principalmente, existem mais questões envolvidas aí, ok? Não são apenas prótons e nêutrons, tá? Mas nós não vamos aprofundar neste campo, porque não é a minha especialidade. Também não faria diferença conhecer tudo sobre isso. O que seria esse capricho dos átomos? Como eles se formam, tá? Como eles se aglutinam para formar alguma coisa? Então, ela está dizendo aqui, quando nós olhamos superficialmente, objetivamente, para algo, é isso que nós observamos. Só que à medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência, até lograr-se detectar os espaços subatômicos, onde se movimentam as partículas, que são essas que eu citei. Então, se nós olhássemos de fora, nós veríamos um átomo. Quando nós colocamos uma lente mais densa, mais profunda, nós conseguimos enxergar estas partículas subatômicas. Então, é nesse sentido. Se eu estou olhando para uma coisa e eu enxergo uma situação simples, é porque eu ainda não tenho potência suficiente para enxergar além disso. E mesmo quando as pessoas falam assim, o Espiritismo trouxe todas as respostas. O Espiritismo não trouxe todas as respostas. O Espiritismo trouxe novas dúvidas. Ok? Ele explicou algumas coisas, mas se você for no livro dos Espíritos, na pergunta, o que é Deus? Não tem uma resposta do que é Deus. E durante toda a obra de Kardec, tem várias situações onde os Espíritos falam, vocês não possuem linguagem suficiente para que possamos ensinar isso ainda. Vocês ainda não estão prontos para lidar com essa verdade. Então, quer dizer, tem coisas que nós ainda não conseguimos enxergar. E se nós ficamos brigando por territórios geográficos dentro do planeta, é porque realmente nós não conseguimos enxergar. Então, já estão aí fazendo de tudo para que nós consigamos descobrir locais onde exista a possibilidade de água em Marte porque querem colonizar Marte. Mas não tem nem os problemas da Terra resolvidos. Estão querendo fazer o que com Marte? O que vão fazer em Marte que não se pode fazer aqui na Terra? Quer dizer, é uma visão megalomaníaca. Eu olho para fora e penso, nossa, conseguimos conquistar Marte, mas não vale de nada porque nós não conseguimos nem dar conta da Terra. As pessoas estão brigando aqui por causa de religião, por causa de mitos. Por causa de seres invisíveis. Por mais que você defenda, eu acredito em Deus, eu preciso de Deus, você não tem como ver Deus. Da mesma forma que o indivíduo não consegue olhar com clareza onde estão os mitos, onde está Thor, onde estão esses seres. Então, quer dizer, é uma questão, se nós ainda não conseguimos lidar com a diferença e brigamos por coisas que nem vemos, imagina o quão distante estamos dessa lente mais profunda que os espíritos superiores trazem, que eles conseguem enxergar. Eu ainda olho para o mundo e enxergo que o meu filho é melhor que o filho do outro. O meu filho precisa ter uma oportunidade, mas o filho do outro não. Se o meu filho começa a usar droga, ele está andando em más companhias. Ele nunca é a má companhia. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Não é tão simples assim. Seu filho não começou a fumar maconha porque o amigo dele fuma. Seu filho começou a fumar maconha por outros motivos. É uma questão muito maior do que simplesmente isso. Sua esposa não te traiu porque o cara é mais bonito. Tem outros fatores envolvidos nisso. Mas o indivíduo vai lá e mata, espanca o filho, joga numa clínica de recuperação de drogas, joga num manicômio psiquiátrico, no primeiro surto psicótico. E assim nós vivemos. Então, é essa reflexão que eu trago para este começo. É, isso a Maria Emília colocou. Nós não damos conta do nosso íntimo também. Eu não dou conta do meu íntimo, eu não dou conta da minha família, eu não dou conta do meu estado e eu quero colonizar Marte. Fazer o que lá, né? Pobres marcianos. Ok, então vamos seguindo. Mais uma nota do expositor. No livro Reflexões Espíritas, no capítulo A Vida Causal, Divaldo Franco e Viana de Carvalho dizem o seguinte. Deixa eu colocar o link do YouTube aqui. Pronto. Tornando-se a vida espiritual, como sendo a primeira, portanto, a causal, a terrena é inevitável decorrência materializada por aqueles que procedem do país de origem, trazendo reminiscências e evocando as paisagens de onde vieram. Em toda parte, a mente é o fator propiciatório para qualquer realização. antes da ação, vibra a ideia que programa e plasma. O campo mental delineia e constrói tudo quanto mais tarde se corporifica no mundo das formas. Da mesma maneira, fora do corpo, o espírito age condensando a energia que assume expressão material, sem dúvida, mais tênue do que aquela que fere os sentidos sensoriais. tornando-se a vida espiritual como sendo a primeira, ou seja, eu sou um espírito, eu não sou o corpo. Primeiro eu sou um espírito, por isso ela é a vida causal. A terrena, que é esta, como ser humano, é inevitável decorrência materializada por aqueles que procedem do país de origem, trazendo reminiscências e evocando as paisagens de onde vieram. então se eu trago no meu espírito, ou seja, na minha memória, na minha lembrança, no meu desejo, imagens de monarquias, é natural que eu queira transformar o planeta em uma monarquia. É natural que eu queira isso. Hoje você tem muito menos divisões territoriais. Algumas ainda aconteceram no leste europeu há pouco tempo, se for considerar tudo. Mas de forma geral está tudo delimitado. Tem um movimento começando a crescer no sul do país, separatista, querendo separar o sul do Brasil do resto dos outros estados. Já existiram movimentos aqui em São Paulo, e quando você anda com o pessoal mais paulistano mesmo, que tem a bandeira de São Paulo tatuada, eles também querem separar São Paulo do Brasil. Mas isso deve se dar em todos os estados, em todos os conceitos. O ponto é que nós não vivemos naquela tensão de vamos pegar um pedaço da Argentina, vamos incorporar a Bolívia, ou vamos perder um pedaço para os Estados Unidos. Existe uma organização mundial aí que respeita teoricamente essas fronteiras. O Oriente Médio ainda sofre com isso. Se nós formos pensar na antiguidade, isso não era bem assim. Os mongóis contra os chineses, os vikings contra os ingleses, era uma briga. Poderia ter sido um império, os romanos, mas eles caíram, as dinastias caíram, tá? E naturalmente caíram, porque quando você tenta dominar uma área que vai além da sua capacidade de gerenciamento, a chance de você ser traído, enganado e manipulado é muito grande, porque você tem que dividir as coisas e na prática ninguém está satisfeito. O general quer ser o rei, o soldado quer ser o general, o camponês quer ser soldado, então vira uma puxação de tapete que não termina nunca. Então, hoje nós não temos isso, mas nós temos uma tensão que é esse espaço religioso, as religiões que tem que dominar e o interesse por riquezas naturais. Então é isso que divide o país hoje. Só que eu quero o petróleo para mim, eu quero a água limpa para mim, eu quero o minério para mim e é sempre para mim. Sem perceber que existe esse balanço no universo, que existe essa questão acontecendo. Então, onde é que eu estou direcionando a minha energia, onde é que eu estou direcionando o meu pensamento, porque isso diz quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui no mundo? O campo mental delineia e constrói tudo quanto mais tarde se corporifica no mundo das formas. Ele está falando do aspecto do corpo físico, mas eu posso levar isso mais além. Se eu fosse na sua casa hoje e olhasse a sua estrutura familiar, o que eu veria? O que eu veria? Se eu passasse um dia com você no seu ambiente de trabalho, o que eu veria? É nesse sentido. Qual é a sua construção? Porque é isso que a sua mente planejou. É isso que você construiu para si mesmo. Quando você olha no espelho e vê seu corpo, o que você enxerga? Um corpo que você gosta ou um corpo que você odeia? Um corpo que precisa muito ser modificado ou um corpo que com pouca coisa você resolve? Porque isso é o que você está plasmando. É você se transformando. Então, se a sua família é desestruturada, se o seu trabalho é desestruturado, mentalmente, isso começou em você. E é nesse sentido. Você pode produzir essa mudança. Ah, mas eu... Como é que eu vou modificar meu trabalho? Se eu falo qualquer coisa, meu patrão me demite. Então, lide com a demissão. Ninguém te obriga a estar aí. A questão é... Ela é simples em um ponto. Se você está insatisfeito onde está, mas não vê possibilidade de sair dali, então faça o melhor com isso e evite reclamar. Leva para terapia, debate como temas terapêuticos. Agora, se você mais reclama do seu emprego e sofre por estar ali, não tem uma pessoa apontando uma arma para a sua cabeça. É você mesmo. É você que se coloca nesse trabalho chato. É você que se coloca nesse monte de ônibus e metrô para chegar e fica preso quando chove. É você. Eu vou olhar para o governo e falar, mas o governo não dá oportunidade. Você cria a sua oportunidade. Tem pessoas que vendem tudo e abrem um carrinho de cachorro quente e alguns falem, vem a falência e outros não. Outros montam um império em cima disso. O que eu quero dizer é que nada é pré-determinado. A única real fatalidade é a evolução. O resto, tudo pode ser modificado. Eu é que plasmo essa situação. Aí eu não penso às vezes que eu chego em casa só reclamando do meu trabalho. Eu sento na mesa para jantar e aí eu fico reclamando do meu trabalho com a minha esposa. Eu me esqueço que o meu filho, mesmo que ele esteja lá no tablet, que hoje é só isso que a molecada fica, ele está me ouvindo reclamar. Aí depois eu cobro dele. Você tem que fazer faculdade para ir trabalhar. Mas como se trabalhar é horrível? Meu pai nunca chegou falando que é bom trabalhar. Por que ele quer que eu faça isso? Aí ele não vai se interessar pelo estudo. Porque se você não se interessa pelo fruto do estudo que é o trabalho, então o seu filho não quer estudar. É nesse sentido que nós não percebemos como o nosso mental constrói a nossa imagem. Então se eu chego na casa de um indivíduo e o filho dele não tem interesse na escola, eu não preciso de uma bola de cristal para saber que provavelmente ele nunca viu os pais lendo um livro, que ele nunca viu os pais falando bem do trabalho. É fato, é uma observação simples. Não tem muito enigma por trás disso tudo. Quando eu vou para o aprofundamento, aí sim eu vou descobrir os porquês disso. Mas cabe começar a pensar que se a sua vida fosse feita de fotos, o que um estranho diria da sua família, do seu trabalho, do seu corpo, das roupas que você usa, das palavras que você fala. Ainda no mesmo livro Reflexões Espíritas, nota do expositor. Considere-se, ao mesmo tempo, que o moderno conceito sobre a matéria molda ao capricho dos átomos, por sua vez, partículas de energia condensada, independentes e circunscritas aos campos vibratórios e de força nas quais se movimentam. Face a essa condição da matéria, a energia é o elemento causal na qual se manifesta a vida, e se modelam todas as expressões que se aglutinam na área das formas. O moderno conceito sobre a matéria molda ao capricho dos átomos, ou seja, são os átomos que formam o que nós somos. E eles estão dizendo que a coisa vai além disso, que os átomos respondem ao comando do nosso psiquismo, que é o espírito condensador da energia. E aí os átomos vão respondendo a isso. Por isso eu adoeço, por isso eu curo, por isso eu fico obeso, por isso eu não fico. As influências genéticas que isso traz são reflexo dos meus campos mentais. E as famílias onde eu nasço também. Por isso a hereditariedade não é uma fatalidade, mas também uma providência. Você não nasceu em uma família diabética por acaso. Você foi atraída para isso porque já contém provavelmente uma compulsividade por doces em si mesmo. E acaba sendo óbvio de enxergar. Às vezes eu vejo pais que não deixam os filhos fazerem algumas coisas assim. Até certo ponto nós não podemos excluir que nós aprendemos com os nossos erros. Então supondo que eu esteja pesando 120 quilos e eu tenho um filho, não necessariamente eu serei um hipócrita se falar que ele não pode comer gordura. eu aprendi comigo e agora eu não quero que ele passe por isso. É diferente. Mas existem também aqueles pais que não deixam o filho comer porcaria, mas eles comem na frente do filho. Então é nesse sentido. Eu não vou deixar meu filho experimentar isso porque ele não se vicia. Mas ele ama você. Você é um herói para ele. Você é um modelo para ele. Você pode pesar 120 quilos, 150 quilos, você pode estar numa cadeira de rodas, você pode ser calvo, cabeludo. Seu filho não liga, você é um modelo para ele. E o que você faz para ele é certo. Se você fuma, fumar é certo. Se você come demais, isso é certo. Se você lê, lê é certo. Se você gosta do seu trabalho, trabalhar é certo. E aí é que nós vamos nos moldando como modelos comportamentais, e não apenas da fala. Vamos lá. Eliane Cruz. Hoje eu creio que o imediatismo produz a superficialidade de nossas ações. Exatamente. Como eu quero o resultado rápido, então naturalmente eu faço da forma mais rápida possível. E aí é que eu entro sempre na questão do remédio. Bom, eu não vou elaborar a minha insônia, eu vou tomar um diazepam e a insônia passa. Então, tudo bem. É o imediatismo. Produzem resultados superficiais. Sua insônia passa, mas o que gerava ela, não. E vai continuar te afetando. Ok. Seguindo. agora voltando no livro de Joana. No campo psicológico, dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda, se consegue identificar. Então, é por isso que eles estavam falando dos átomos, só para usar como uma analogia. Quando nós olhamos a personalidade de uma pessoa, aquilo que nós enxergamos seriam os átomos. Se nós nos aprofundarmos, olhar com mais atenção, meditar sobre aquilo, aí nós vamos chegar nas partículas subatômicas, que é o ponto onde eu disse, né? Ok, você fuma, mas por que você fuma? Você fumar é o átomo. Ah, eu fumo porque eu sou ansioso. Isso é o átomo, tá? Porque existem pessoas assim, eu sou ansioso, né? Vamos colocar em números para ficar mais fácil de compreender. Suponha que a sua ansiedade vá de zero a cinco, e você é uma pessoa com ansiedade dois, aí você fuma, aí a tua ansiedade baixa para um, daqui a pouco ela volta para dois, aí você fuma de novo, ela baixa para um. Depois de um tempo, o seu corpo fica dependente da nicotina, ou passa a gostar dela, e também do hábito. Bom, então aquela ansiedade sua, que era dois, e que o cigarro baixou para um, agora vai para três, porque está a sua ansiedade, porque o cigarro não cura a sua ansiedade, ele reduz o sintoma, somada a mais um, que é a ansiedade pela ausência de nicotina da abstinência. depois de um tempo, o indivíduo está com cinco de ansiedade, onde três são responsáveis pelo cigarro, e duas são ansiedades dele. Aí ele para de fumar e pensa, nossa, eu melhorei bastante, mas na verdade ele voltou onde estava, porque ele não resolveu o problema. Fumar era o medicamento que ele usava para o problema. Quando ele para de fumar, é como se ele cortasse a medicação, ele volta onde ele estava, ele continua sendo uma pessoa ansiosa, só que ele acha que não, porque agora ele compara com os cinco que ele era quando fumava, então ele tem a impressão de que ele está bem e não resolve a coisa. E depois de seis meses sem fumar, volta a fumar e não sabe por quê. É por isso, porque nós fazemos essa leitura. Às vezes, o que eu acho que reduz o meu problema começa a causar o meu problema. Aí eu sou infeliz porque estou solitário, eu encontro uma namorada, mas eu sou inseguro, tenho medo, vai que ela me trai, aí eu fico neurótico, não paro de pensar nela, aí eu não saio mais com os meus amigos porque eu só tenho que ficar com ela, eu fico o dia inteiro na casa dela, eu não falo com mais ninguém. Bom, o meu problema era a solidão. Aí eu arrumei uma namorada para não ter mais o problema da solidão. O meu medo de perder a namorada me levou de novo à solidão, porque eu não tenho ninguém, só ela. Isso é estar sozinho. Porque a hora que eu brigo com ela, ou a hora que ela faz algo que eu não gosto, eu fico sozinho e com medo, ou seja, eu fico pior do que eu estava sem ela, mas eu não percebo. Associo que a presença dela faz bem para mim e aí fico submisso a tudo que ela quer, aceito, perdoo, deixo passar por cima, porque eu confundo que isso é mais gostoso para mim do que o que eu estava antes, sem a presença dela. São nessas ilusões que o indivíduo se encontra. E quando ele vai para a terapia, ele identifica esses processos. Ele descobre que existe um ganho secundário, portanto, um prazer em bater nos próprios filhos. Por isso, ele bate de novo, em fumar, em se drogar, em falar mal, em trair. se a pessoa fez de novo, mesmo prometendo o que nunca mais faria, existe um prazer ali e se ela não é capaz de enxergar esse prazer, é porque ela não está usando lentes potentes o suficiente para isso. Certo? Tchau, tchau, Roberto. Isso. O exemplo vale mais que as palavras. Estou lendo aqui o pessoal. É isso aí. Seguindo, então. Sob a máscara da personalidade, aquilo que é superficial, encontram-se expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Não é fácil fazer sozinho. Tá? E leva tempo. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes, as pessoas que tendem a ser sedutoras, e sedutora não é na sexualidade, é aquele indivíduo que te convence em prestar um dinheiro para ele, isso é sedução. Existem pessoas que são sedutoras com o terapeuta. Então, o indivíduo chega no consultório e fala para o psicólogo, olha, vou colocando eu mesmo, olha, Vitor, eu fazia terapia com a Maria, mas ela não era boa, então eu fui procurar algo melhor. Se eu me deixar levar pelo que ele fala, eu acho que eu sou algo melhor e eu acho que a Maria não era boa. Quando eu aprofundo, é, e como foi? Quanto tempo durou a sua terapia com ela? Ah, nós fizemos três sessões, mas eu vi que não ia funcionar. Ok, tá? Existe uma conexão que é, eu não fui com a cara do indivíduo, isso é o vendedor de roupa, o médico, o dentista, se você não foi com a cara, não foi o ponto final. Mas dizer que a Maria é ruim após três sessões, é uma forma de seduzir o outro terapeuta. Porque aí eu falo, agora eu vou mostrar para ele que eu sou bem melhor que a Maria, né? E sem perceber, eu já entrei no processo adoecido dele de sedução, que é o que deveria ser observado por mim e, quando possível, trazido como um tópico a ser trabalhado ou não, dependendo do interesse dele em desenvolver. Opa, peraí. Que talento aqui hoje. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme a circunstância. As circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. A criatura humana, vejam bem, né? Não está falando o espírito. É um complexo de expressões. É isso que nós somos para Joana. Um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e se exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Então, nós somos iguais os camaleões ou alguns povos que mudam de cor? Somos. Eu não mudo de cor, mas eu mudo de acordo com a situação. Se eu estou em um lugar onde todo mundo é culto, eu pago de culto. Se eu estou em um lugar onde todo mundo fala palavrão, eu pago de palavrão. Na minha casa, talvez eu seja um tirano. Fora da minha casa, eu sou o cara mais legal do planeta, né? Os amiguinhos do meu filho falam, nossa, seu pai é muito legal. Eu lembro quando criança eu via uns pais que eram super legais, né? Nós íamos no clube e aí sempre vinha um pai buscar, né? Chegava com um carrão porque eu não tinha dinheiro, mas eu estudava em uma escola particular em razão de bolsa e então meus amigos eram todos ricos, né? Filho de médico, advogado, todos eles tinham carrão, piscina, sítio. Então quando os pais chegavam, aquilo, nossa, um carrão, e eles iam para a casa deles, era um casarão, era tudo ân, né? Mas eu comecei a perceber que existiam outros âns também, solidão, né? Fala, seu pai nunca vem aqui no seu quarto? Não, não vem. Era um garoto de 12 anos, cheio de revista de mulher nua embaixo da cama, né? Não tinha supervisão. Eu na minha casa, se eu pensasse em uma revista de mulher nua aos 12 anos de idade, não gosto nem de imaginar o que aconteceria. Mas não tinha supervisão, né? Eles tinham governantas, às vezes, elas faziam almoço para ele, elas faziam tudo para eles, assim, não tinha família como um conceito, igual era na minha casa, tá? Mesmo sem o dinheiro. Então, nesse sentido, nós vamos nos adaptando, tá? Então, esse pai que era legal, ele era legal para todo mundo, menos para o filho dele. O filho dele não gostava, tá? Então, nesse sentido é que Joana está trazendo. De acordo com as situações, nós vamos alternando o que nós expressamos. Só que existem algumas coisas que ultrapassam essa alternância e mostram quem realmente somos. Aí, quando o indivíduo pisa no seu calo, você mostra quem você é, dependendo do que o indivíduo for. Se o indivíduo for de uma cor diferente da sua, talvez você demonstre o seu racismo. Se for uma mulher, talvez a sua misoginia ou o seu sexismo. Se for um homo afetivo, sua homofobia. E aí começam essas manifestações de quem somos, tá? Então, por que isso é importante? A imagem que as pessoas transferem para nós são imagens, tá? Não o idolatrem. Não o idolatrem. Não idolatrem ninguém. Nem de meio espírita, nem fora de meio espírita, tá? Nem Malafaia, nem Haroldo Dutra, nem Divaldo Franco, nem Papa, nem Padre Fábio de Melo. Eles são pessoas. Se nós olharmos para esses indivíduos como seres extremamente superiores, nós colocamos nas costas deles um fardo muito pesado de carregar. Porque eles não podem fazer nada. Então algumas pessoas chegam e falam, é, eu fui num evento, conheceu o Divaldo, ele deu a mão para mim, mas nem conversou comigo direito. Sim, porque ele vai dar a mão para mil pessoas. Ele não pode conversar com todas direito. Mas o que existe era dentro da pessoa, a imagem de que ele olharia lá no fundo dela e falaria, olha, sei lá, Selma, eu vejo que você tem um sofrimento e eu vim aqui para te dar um abraço. Não é assim, tá? Nem com Jesus era assim. Um monte de gente ficava seguindo Jesus, mas era para um ou outro que ele olhava e dava atenção. Eram situações específicas. Então tem que tomar cuidado com essa imagem de que tudo é perfeito e que tudo é certo quando vem de algumas pessoas. Porque elas se tornam inquestionáveis. E quando elas se tornam inquestionáveis, elas vão para o campo do mito e do ídolo. E aí é onde existe a corrupção. Porque as pessoas passam a defendê-las. Então é por isso que eu faço também, na medida do possível, exponho até na minha página fatos da minha vida que não são motivos de orgulho, mas que eu passei. Erros que eu cometi, etc. Porque eu já passei por isso, mesmo tendo uma escala menor, de algumas pessoas olharem e me encontrarem em eventos e pararem diante de mim, trêmulas assim, nem acredito que estou dando a mão para você. Mas eu penso por quê. Isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, eu perco a minha conexão com a realidade, posso ir para a fascinação, e aí vocês vão ter que me visitar num hospital psiquiátrico. Então eu peço ajuda, pelo menos no que diz respeito a mim, que mantenhamos os aspectos humanizados, porque eu estou aqui como uma pessoa que faz esse estudo, não como alguém que está ensinando ele. Ok? E que isso valha para qualquer aspecto, em todos os sentidos, inclusive para si mesmo. Acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Mais um, né? O espírita que é espírita, 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 estudo Kardec há 20 anos, aí uma pessoa morre. Morre não, desencarna. Bom, aí vamos supor que eu sou casado e minha esposa morre. Aí vem esse espírita de 20 anos. Não, você não pode chorar, ela não morreu, ela está aqui, ela vai passar pela prova dela, você tem que ser forte, porque o espírita não acredita na morte, é só o corpo que vai. Isso é a imagem que ele projeta de dirigente, de entrevistador fraterno. Aí, enquanto ele está ali falando comigo, ó, o dirigente, parece que seu filho sofreu um acidente e morreu na rodovia. Não, meu filho, ó Deus, por que isso comigo? E aí ele começa a chorar. Quer dizer, esse é o ponto limite da empatia. Não é porque eu acredito em alguma coisa e eu sei racionalmente a potência dela que isso não vai mexer com as minhas emoções. Eu vou sofrer. Eu vou sofrer com a morte, eu vou sofrer com a perda. Não precisa vir falar para mim que a pessoa está melhor. Eu sei, mas é um sofrimento. Então, quando o indivíduo vem passar essa imagem, vai lá fazer uma palestra sobre depressão, falando que basta abrir a janela e sorrir para a vida, ele, na verdade, está subjulgando a todos. Porque não passou por aquilo. Ou não passou frente a frente com o indivíduo, ou não passou na própria vida ou própria família. Porque quem passa por essas histórias são aquelas palestras que te deixam confuso. Você sai chorando, você sai tocado, você sente que a pessoa falou para você, parece que tem uma câmera na sua casa, que ela, nossa, ela falou para mim. Esse é o indivíduo empático. Aquele que joga uma imagem de que tudo vai ficar bem, basta seguir as regras, esse é um indivíduo apático. Ele não está seguindo o caminho da empatia. Vamos ver aqui. O Cristiano pergunta se essa idolatria não pode ser um apego emocional. Então, é um apego emocional. Mas você não deveria colocar a sua emoção num estranho, porque o que você tem contato é com a persona, é a máscara, é a imagem que o indivíduo projeta. Ou com o trabalho dela, mas não com ela. Ninguém tem tantos amigos. Não é possível. Por mais que a pessoa quisesse falar assim, não, eu quero sentar com todo mundo. Mesmo o Chico, ele se ligava energeticamente às pessoas. Mas tinha algumas pessoas que ele segurava a mão, olhava no olho e a pessoa ia para a próxima. Não dá para sentar e tomar um café com todo mundo. E essa expectativa começa a surgir no indivíduo. Que fala, eu vou viajar 800 quilômetros para ver um seminário do Divaldo. Quando eu chegar lá, ele vai falar, nossa, você viajou 800 quilômetros, então você merece uma atenção especial. E ele não vai fazer isso. Ele vai tratar essa pessoa igual aquela que mora a 30 metros do evento. Porque isso é justiça. Mas na mente da pessoa vai falar, imagina, viajei tudo isso para falar com o cara, ele nem deu atenção para mim. E é nesse sentido que a idolatria prejudica. Porque eu não olho para mim, eu olho para o outro. Seguindo. Mesmo essa, mesmo essa, periodicamente, cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas e despertam ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Mesmo essa, periodicamente, cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas e despertam, ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se. Então, existem essas situações que me fazem sair e existem aquelas situações que estão dentro de mim e com os estímulos certos e com o trabalho certo, elas são fortes, mas elas seriam crônicas, mas no bom sentido. Ah, mas e se essa situação crônica eu descobri que eu sou um psicopata? Isso é ótimo, porque você só vai poder tratar a sua psicopatia descobrindo ela. Tudo que você descobrir é bom. Talvez não seja bom para a sociedade e para os outros, nem para a sua saúde. Ah, eu descobri que eu sou um pedófilo. É péssimo para você socialmente, mas é ótimo para você espiritualmente, porque agora você pode trabalhar isso. É nesse sentido que eu estou falando. Então, quando nós começamos a produzir mudanças internas, algumas são tão fortes que se manifestam e tomam o lugar, sobrepõem as que existiam anteriormente e aí passam a ser o que eu sou. Por isso que o espírito não regride. O que eu conquistei, eu não perco. Eu posso voltar onde eu estava, mas eu vou voltar onde eu estava com o que eu ganhei. Trazendo isso para uma questão mais simples ainda. Suponha que eu seja um indivíduo que fica na enxada capinando o lote, espiritualmente falando. Aí eu cresço, evoluo e falo, agora você está pronto para lutar numa batalha maior aí. Nós vamos te dar uma arma. Pensando lá atrás. Agora você vai lutar com uma arma. Agora, mas não porque eu sou um assassino, porque eu tenho responsabilidade suficiente para estar com aquela arma. Se alguma coisa acontece e eu não gosto, ah, eu não quero saber disso aqui não. Eu vou voltar lá para a minha enxada. Eu vou voltar para a enxada, mas a arma vai estar nas minhas costas. Eu não perco o que eu conquistei. Então eu aprendi tudo isso aqui. E aí eu vou lá e falo, agora eu não quero mais saber de nada disso, de moral. Todo mundo é corrupto, eu vou ser também. Não importa. A partir do momento que eu for corrupto, tendo conhecido o espiritismo, a minha pena será maior, da minha consciência, do que seria antes de eu tê-lo conhecido. Então é isso que muitas vezes confunde algumas pessoas. Mas dizem que não regride, mas um cara que era bonzinho, de repente espanca a esposa. Eu posso regredir o meu comportamento, mas nunca o que eu sou. O que eu sou, eu continuo sendo. E quanto maior eu sou em relação a um evento, maior será a minha culpa na relação com ele. E por consequência, o meu adoecimento, a minha depressão, a minha ideação suicida, etc. A ignorância blinda algumas pessoas de sofrimentos maiores. Mas o conhecimento alcançado não pode ser retirado. Então esses 40 e... Estamos no 46. Essas 46 horas de estudo que você viu sobre autoconhecimento, autodescobrimento, não podem mais ser desvistas. Você não pode mais alegar ignorância com relação a arquétipos, a sua sombra, projeção de sombra, suas próprias corrupções. Você pode continuar sendo o que é, mas já não é a mesma coisa. O cigarro que você fuma já não é tão gostoso, o churrasco que você come já não é tão gostoso, e isso é natural. Nunca mais voltará a ser. Seguindo. Na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que ele imprime em características, a princípio, inconscientemente, para em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz. Momentaneamente velada por uma lâmina de vidro, embaçada, que se libertou da película impeditiva. Então, a medida que nós evoluímos, na larga viagem da evolução, nós assumimos inumeráveis expressões comportamentais, e elas imprimem em nós características, a princípio, inconscientemente. Para em caráter de lucidez, burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz. Momentaneamente velada por uma lâmina de vidro embaçada, que se libertou da película impeditiva. Ou seja, eu não consegui enxergar o que estava acontecendo, porque era inconsciente. Então, se a minha família fala, pai, você é muito tirano, talvez eu tenha sido tirano. Mas eu não preciso ser. Por que eu continuo sendo agora com a minha família? Talvez eu tenha sido um governador, um presidente, um chefe de qualquer coisa, né? Um senhor de engenho. E aí agora, eu acho que todos estão abaixo de mim. Esse aspecto não é para me punir, é para que eu possa enxergá-lo, eu ultrapassá-lo. Porque agora a lente não está mais embaçada. Então, aquele indivíduo que foi um senhor de engenho lá atrás, um dono de terras lá atrás, e ele ainda olha para as pessoas negras e pensa, esse cara não podia estar em um cargo acima de mim. Ele tem que trabalhar isso. Ele não pode falar isso socialmente. Porque é fora do padrão. Mas ele tem que falar isso em algum lugar. Em algum lugar, ele tem que chegar e falar, olha, eu acho que pessoas negras são inferiores. Ou então, eu acho que pessoas brancas são todas tiranas. Ou são inferiores. Se ele não pôr isso para fora, ele não ultrapassa esse sentimento. Ok. Você pensa isso de todas as pessoas negras? Ou só de mulheres, de crianças? Como você enxerga? Como é para você ter um negro presidente dos Estados Unidos, por exemplo? Como é para você ter uma mulher presidente? Nesse sentido. Aí, identificando, talvez ele consiga enxergar. Porque o problema está nele. Que ele não enxerga o presidente daquela empresa. Ele enxerga apenas o negro. Ele enxerga apenas a pele. Ou seja, ele enxerga superficialmente aquele indivíduo. Não o intelecto, não a história de vida, não a meritocracia. Não todo o trabalho que ele teve para chegar naquele cargo. E aí, ele rebaixa e deixa por isso mesmo. Que é o que nós vivemos hoje na sociedade. As mulheres ganham menos que os homens. As mulheres negras ganham menos que as mulheres brancas. E assim sucessivamente, até chegar num caos. Por isso, não é coincidência que a maioria das pessoas na periferia sejam negras. E a maioria das pessoas na elite sejam brancas. Mas isso pode e deve ser modificado. Não para que os brancos se tornem pobres. Não para que os negros se tornem ricos. Mas para que nós nos tornemos felizes. Para que nós sejamos capazes de dividir os espaços de igual forma. E não pela cor. Ou pelo gênero. A Maria Emília diz que não consegue mais comer o bife dela sem culpa. Ok, então seguindo. As experiências da evolução propõem a fixação dos valores legítimos. Aqueles que são de duração permanente. Enquanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. As experiências da evolução propõem a fixação dos valores legítimos. Experiências da evolução. Não é simplesmente encarnar e desencarnar. São os aspectos onde você evolui. Qual que é uma experiência de evolução? Uma doença? Uma dor? Uma perda? Uma culpa? É isso que me faz evoluir. Nossa, poxa. Muita gente fala, depois que eu tive meu filho, eu me tornei mais responsável. Depois que eu fiquei doente, eu dei mais valor à vida. Eu lembro de ter entrevistado, atendido um senhor na Santa Casa. Ele ia ficar três meses deitado por uma fratura na bacia. E eu perguntei para ele quais eram... Ele tinha uns 70 anos, caiu no banheiro. Perguntei para ele qual era o maior arrependimento dele na vida. E ele me disse, olha, se eu soubesse que eu ia acabar desse jeito, eu não tinha tomado água e nem comido tão rápido quanto eu fazia. Eu sentava para comer, eu já terminava. Eu ia tomar água, parecia que eu estava no deserto e nunca tinha visto água. E isso para mim não fez diferença nenhuma. Porque agora, naquele momento, ele não podia tomar água. Ele ia passar por cirurgia ou algo do tipo, então ele só podia às vezes chupar um gelo. Ele não podia tomar um copão d'água. E isso estava gerando nele angústia. E ao sair dali do contato com ele, eu percebi quão rápido eu tomava água e o quão rápido eu comia também. Então, são nessas pequenas coisas aí que nós vamos identificando o que é evolução. Ele evoluiu. Não vai mais comer tão rápido, não vai mais beber tão rápido. Vai enxergar que tomar água é um prazer. Quando você não pode tomar água, você descobre a falta que isso faz. Começa a identificar que as coisas pequenas do corpo humano são maravilhosas quando você pode fazê-las. Mas quando elas param de funcionar, é que você vai descobrir o que é um rinho que não funciona quando tem que fazer hemodiálise. O que é um intestino que não funciona quando tem que fazer colostomia. Aí você vai descobrir o quão maravilhoso é ter um corpo funcionando e nisso você evolui. Na próxima, talvez, você não coloque tanta toxina dentro dele. E aqueles que são secundários, são apenas transitórios. servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Aquelas situações de vida, assim, que às vezes você passa por um desemprego, às vezes você tem uma briga com uma namorada. Não é uma coisa que te modifica completamente como espírito, não te evolui. Mas aquelas coisas menores são para você aprender a lidar com a pobreza, com a frustração, com a traição, com o perdão e etc. Continuando. Essas manifestações que defluem das heranças perturbadoras formam o quadro dos transtornos psicológicos e outros que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Então, essas heranças perturbadoras, né, dos aprendizados que eu não elaborei ou das situações que eu me acostumei a fazer nas vidas anteriores, se transformam nesses transtornos psicológicos, depressão, de ansiedade, de fobia, de insegurança, complexo de inferioridade e tudo mais. Que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Continuando. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico, jaz um conflito moral. O grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico, jaz um conflito moral. E o nosso desafio é identificar o que é importante e o que não é. Já que é um conflito moral, significa, como eu sempre coloco aqui, que duas forças estão querendo ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso é um conflito. Ah, mas eu quero ter relação sexual com todo mundo, mas eu tenho que ser casado. Isso é um conflito moral. Qual é o mais importante para você no momento? O sexo com todo mundo vai satisfazer quem? Seu espírito ou seu corpo? O casamento vai satisfazer quem? É nesses aspectos. Ah, eu quero me encher de cigarro, eu quero me encher de cerveja, eu quero ter um monte de dinheiro mesmo, que isso prejudique outras pessoas. Então, quem não tem o conflito moral, simplesmente faz. Quem tem o conflito moral, se não resolver o conflito, porque as duas forças ficam ali se debatendo, vai adoecer, vai ter um transtorno psicológico, um transtorno neurótico. E aqui para nós irmos para o encerramento, nota do expositor. William Cullen, 1710-1790, foi um químico e psiquiatra escocês. Tendo sido um dos professores mais importantes da Escola Médica de Edimburgo. Contribuiu também como autor em sua área. Em 1769, Cullen publica o trabalho Primeiras Linhas da Prática Médica, trabalho que foi considerado por alguns pesquisadores como o divisor entre a crendice e a ciência. Nessa obra, o autor cria o termo neurose, ao referir-se às enfermidades que não eram acompanhadas de febre, nem de quaisquer tipos de alterações focais em algum órgão. Então, este é o indivíduo que cunhou o termo neurose, primeiramente. Ela foi sofrendo mudanças na sua perspectiva, mas depois um dos principais responsáveis por transformá-la no que ela é hoje foi o Pinel. Por isso que algumas pessoas falam quando o indivíduo dizem, ah, esse indivíduo está Pinel. E vários hospitais que você vê por aí têm o nome de Pinel, porque ele foi um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento da psiquiatria. Ok? Então, o que nós temos de transtorno neurótico? Todos aqueles relacionados ao pensamento. Todos aqueles que podem trazer sintomas físicos, mas que não se explicam fisiologicamente. Então, proculem eram. Bom, mas não tem febre. Não parece que tem nenhum órgão afetado. Como é que essa pessoa pode estar em sofrimento? Porque é neurótico. Acontece na mente. Normalmente as pessoas associam neurose com escândalo. Nossa, essa pessoa é neurótica. E não é isso. Se você fica com o pensamento o dia inteiro em alguma coisa. Ai, meu Deus, eu olho para o meu celular e ninguém ligou. Ai, será que ela mandou mensagem? Isso é neurose. Se você fica o dia inteiro no seu trabalho, será que o meu patrão vai gostar do que eu vou fazer agora? Será que eu estou sendo melhor do que os outros? Isso é neurose. É um tema muito complexo, muito difícil. Essa parte que eu tirei foi deste livro aqui. Para quem é da área, às vezes, e tem interesse, neurose, leituras psicanalíticas. Tem vários. Todos esses nomes em branco são autores. E a Mônica Medeiros organizou. É uma linguagem bem difícil, porque é pura psicanálise, mas para quem é da área pode ser interessante. Leitura sobre a neurose. Para quem não é da área, eu sugiro identificar primeiro se existe uma neurose em si mesmo, em si mesmo. Pode ser uma neurose de controle, por exemplo. Ah, se eu não fico sabendo tudo o que está acontecendo na minha casa, eu acho que estão me passando para trás. Eu quero saber a roupa que meu filho vai usar. Eu quero saber com quem ele está namorando. Quando eu quero saber tudo, isso é uma neurose de controle. Então, quando existe uma neurose, é porque eu não estou seguro com as minhas escolhas morais. Por isso, eu não consigo deixar os outros terem suas escolhas. Eu não confio que os outros vão conseguir, porque eu não estou conseguindo. Quando eu trabalho essa neurose, aí eu respeito a roupa que meu filho usa, a música que ele escuta, a pessoa com quem ele está namorando, e não fico preso à vida dos outros. Começo a focar na minha própria. Ok? Deu tempo aí? Vamos lá. Semana que vem, então... Ih, nem coloquei o da semana que vem. Olha só, um apfalho. Mas semana que vem nós vamos continuar, então, na realidade e ilusão, parte 2. Deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês por mais essa oportunidade. A Rede Amigo Espírita pelo Espaço e a todos vocês que ajudam divulgando. Algumas pessoas falaram que têm divulgado para amigos, mas eles não vêm. Como eu disse, não se preocupem. Cada um tem o seu tempo. E dentre as possíveis manifestações políticas que venham aí pela frente, o sugerido é que escolhemos o caminho do meio. A polarização não vai levar a nada, só vai fechar portas. E bater de frente com pessoas polarizadas também não vai ajudá-las, só vai torná-las mais radicais. A sugestão é... Construa para você o que é a sua política, o que é a sua moral e os seus valores, e siga em direção a esse caminho sem dar muita satisfação aos outros e sem tentar convencer ninguém disso. A sua atitude naturalmente vai se transformar em um exemplo. Ok? Muito obrigado, então, amigos. Uma ótima noite e muita paz. Obrigado. 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 Obrigado.